Fala, tchutchucos e tchutchucas! Fala, tchutchucos, mais uma vez aqui com vocês com mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E esse vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre a importância do sim. Pessoal, quando nós nascemos, a única certeza que nós temos, que nós já trazemos na nossa bagagem, é o não. O não já está com a gente o tempo todo. O não, ele é nosso, de carteirinha, registrado no nosso sangue, no nosso DNA. O não está com a gente em todas as situações. Em toda, em qualquer situação que você tiver, o não já é seu. O não, você não precisa correr atrás dele. O não está aí. O não é seu! Ele é seu! Você já tem o não! Que louco, né, gente? Eu ficar comemorando por isso. Mas o que eu quero deixar marcado, que você grave aí, seu costarão, é que a única, a única possibilidade que você tem nessa vida é de conseguir o sim. Porque o não já é seu. Você já tem o não, já te pertence. Se você quer algo, se você precisa de algo, pergunte, peça, solicite, faça a sua parte. Porque a possibilidade de você receber um sim é muito grande. Às vezes precisamos deixar um pouco nosso orgulho de lado. Sermos mais corajosos e irmos atrás do sim. O não já é nosso. Já temos o não. Então, fique essa mensagem. Grave ela em seu costarão. Vá atrás do sim. Para que viver com o não? Se você pode ter o sim. Peça, exija, faça a sua parte. Vá atrás do sim. Eu acredito que você vai conseguir, a partir desse vídeo e a partir de hoje, muitos e muitos sims em sua vida. Então, esse foi o recado do palhaço tchutchuco de hoje. Que você consiga muitos e muitos sims. E se você estiver gostando desses vídeos, deixe um like, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações para você ser um tchutchuco, para você ser uma tchutchuca de carteirinha. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Um grande abraço para você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E até o próximo vídeo. Tchau, eu vou atrás do meu sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.